Música O sábado será de sol com o nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Em Poços de Caldas, a temperatura mínima prevista é de 12 graus e a máxima de 19. Em Andradas, a mínima será de 11 e a máxima também de 19 graus. Já em Campestre, a mínima prevista é de 11 e a máxima fica na casa dos 18 graus. Música